Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindos da classe. Hoje eu tenho que falar em Doutor Igalena, Paulo Ferreira! Doutor Igalena! Doutor Igalena, Paulo Ferreira! 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tu.. ah.. Não vai só O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso? Isso é bom, meu friends, isso é bom Isso é bom, meus irmãos Obrigado.